E a polícia está fechando o cerco contra quem publica informações falsas na internet. Isso porque essas notícias podem levar as pessoas a acreditarem em informações mentirosas e até perigosas. Em Belo Horizonte, a polícia está investigando um novo vídeo que traz informações inverídicas. Durante a quarentena, as notícias falsas se tornaram ainda mais perigosas, levam desinformação e medo à população. Aí estão enterrando um monte de gente com coronavírus lá em BH. Assim, a própria família está enterrando, porque não está dando tempo de escoveiro enterrar, para não ter aglomeração de pessoas, sabe? Aí o que aconteceu? Mandaram ir lá e arrancar todos os caixão para poder fazer o exame, para ver se é coronavírus. Sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e madeira. O vídeo circulou nas redes sociais nesta semana, mas logo as acusações foram desmentidas pela Prefeitura de Belo Horizonte. A polícia civil ainda não identificou a mulher e pede à população que quem tiver informações faça uma denúncia pelo número 181. A autora pode responder criminalmente pela ação. A polícia civil instaurou o inquérito policial para apurar o eventual crime de denunciação caluniosa, que é um crime contra a administração da justiça. Quando alguém dá aso à instauração de um procedimento investigatório contra alguém, sabendo que essa pessoa é inocente ou sem qualquer lastro probatório daquilo que está sendo falado. E é o que foi verificado com relação a esse vídeo. Não é a primeira vez que a capital se vê no centro desse tipo de polêmica. Outro vídeo ganhou tanta repercussão que foi até compartilhado pelo presidente Bolsonaro, que depois acabou apagando a postagem. Você que falou, depois do discurso do presidente, que economia não tinha importância, que importante eram vidas. Dá uma olhada nisso aí, ó. Pois é. Fome também mata. Fome, desespero, caos também matam. Ok? Não esquece disso, não. A notícia foi desmentida pela SEASA. O autor da publicação foi identificado, prestou depoimento à polícia civil, apresentou desculpas, mas o inquérito ainda está aberto e ele pode ser punido. Uma pesquisa feita pela emissora Globo apontou que nove entre cada dez brasileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o coronavírus. Dos dez brasileiros, sete acreditaram no que leram. Na falta de uma legislação específica, autoridades passaram a enquadrar casos à Lei de Contravenções Penais, de 1941, numa tentativa de coibir a disseminação de notícias falsas relacionadas à covid-19. O dispositivo já foi utilizado em ao menos três capitais. Outras ferramentas também estão sendo usadas para coibir a prática de espalhar notícias falsas. Uma delas foi criada por pesquisadores da UFMG, que lançaram uma força-tarefa de divulgação científica sobre o coronavírus. Sobre o coronavírus, na verdade, não falta informação, tem até demais. Estamos angustiados, confusos, encontramos coisas sobre o vírus a toda hora. No celular, na TV, conversando com parentes, fica muito difícil diferenciar o que é verdade e o que não é. Sobretudo, fica difícil saber o que podemos fazer e a gente se sente perdido, impotente, abandonado. Por isso, organizamos este grupo de cientistas e comunicadores voluntários para selecionar todo dia informações simples de entender e conferidas com especialistas. Força-tarefa AMEREC de combate ao coronavírus. Porque mesmo agora, em que não podemos abraçar nem cutucar, nós podemos, precisamos agir coletivamente. A gente não está nisso sozinho, vamos sair dessa juntos, trocando informações confiáveis, experiências de solidariedade e de ajuda. Vamos parar então de assistir vídeos sem atores assustadores. Vamos fazer informação com nome, sobrenome, endereço, com gente que existe de verdade, que escuta e que responde.